Vai, essa é novidade exclusiva, essa ninguém tem, esse é lançamento pra 2018 Aí querida, não adianta não, tá? Cada semana tem uma diferente Hoje vai ter social dos amigos, só rola putaria, brota, porra Hoje tem social, ô putaria, vem meninas e chama tuas amigas Vem meninas de vestido sem calcinha, hoje tem putaria, hoje tem putaria Vai querida, joga por cima a xerequinha, vai querida, joga por cima a xerequinha Hoje tem putaria, hoje tem putaria, vai querida, joga por cima a xerequinha Vai querida, joga por cima a xerequinha, hoje tem putaria, hoje tem putaria Vai querida, joga por cima a xerequinha Vem de saia sem calcinha, hoje rola social, novinha pra te catecar no pau Vem novinha pra te catecar no pau Vem novinha daquele jeito, vem novinha no sumig Vem mulher na intenção, vem rebolando o seu suor O jeito é meu sete pelo, te arrependo e você passa a pô Vem novinha pra te catecar no pau Vem novinha pra te catecar no pau Vem novinha pra te catecar no pau Essa é novidade exclusiva, essa ninguém tem Esse lançamento pra 2018 Aê querida, não adianta não, tá? Cada semana tem uma diferente Hoje vai ter social dos amigos Só rola putaria Vem novinha pra te catecar no pau Hoje tem social com putaria Vem meninas e chama tuas amigas Vem meninas de vestido sem calcinha Hoje tem putaria, hoje tem putaria Vai querida, joga por cima a xerequinha Vai querida, joga por cima xerequinha Hoje tem putaria, hoje tem putaria Vai querida, joga por cima xerequinha Hoje tem putaria, hoje tem putaria Vai querida, joga por cima xerequinha Verde só é sem calcinha, hoje rola social Vem novinha daquele jeito, vem novinha do sumig Vem mulher na intenção, vem economado sensual Hoje tem W7Belo, te arrependo e você com a sua mão Móvia pratica, checa do pau Móvia pratica, checa do pau